O deputado federal Valdir Soares anunciou hoje a saída dele do PSDB. Segundo o deputado, seria impossível ele se candidatar à Prefeitura de Goiânia nas eleições desse ano pela sigla. Isso porque o partido já teria outros candidatos. Mas o delegado deputado afirma que vai ser candidato não importando por qual partido. Dos cinco pré-candidatos do PSDB à Prefeitura de Goiânia, três já desistiram das prévias do partido. Primeiro o presidente da Getop, Jaime Rincon. Depois o deputado federal, Fábio Souza. E agora o também deputado federal, Valdir Soares. O parlamentar anunciou a saída do partido. Segundo ele, por promessas não cumpridas e acordos de bastidores. Quando o governador disse numa reunião para os deputados federais que o PSDB tem fila, eu com certeza seria o último nessa fila. Na última semana havia articulação do vice-governador chamando deputados para que votem que trabalhem por um candidato específico. Em razão disso, em razão de ter visto uma listagem viciada, onde de 400 filiados e uma determinada zonal, 150 são funcionários ou da Prefeitura do Estado, não tenho como participar de um círculo desse. O delegado Valdir foi eleito com 274.625 votos, a maioria na capital. É o deputado federal mais votado da história de Goiás. Com a saída dele da disputa, dois nomes do PSDB estão no páreo. O vereador Anselmo Pereira, presidente da Câmara Municipal, e o deputado federal Giuseppe Vecchi, apontado como favorito pela proximidade com o Palácio das Esmeraldas. Nas últimas eleições na capital, o PSDB tem dificuldades para encontrar nomes para disputa dentro do partido. Nas últimas eleições, não lançou candidatos próprios. Preferiu apoiar nomes da base aliada. O deputado Valdir afirma que a saída do PSDB não inviabiliza a candidatura ao passo municipal. Afirma ter recebido propostas de todos os partidos que são oposição ao PT, mas ainda não decidiu qual projeto vai seguir, mas vai ser candidato. Dia 2 de outubro, o cidadão pode ter uma certeza, vai estar lá o nome do delegado Valdir. Não interessa o partido, as pessoas querem nomes, pessoas que possam mudar a sua realidade. Por telefone, o presidente metropolitano do PSDB, Rafael Louza, informou que só irá se pronunciar sobre a desfiliação após a formalização da saída do deputado federal, delegado Valdir.